Boa noite. A filiação da ex-senadora Marina Silva ao PSB do governador de Pernambuco, Eduardo Campos, virou a política brasileira de cabeça para baixo. Dona de 20 milhões de votos na eleição presidencial de 2010, Marina aparecia em todas as pesquisas de opinião como a segunda colocada na corrida ao Planalto no ano que vem. Mas como a justiça eleitoral inviabilizou a rede de sustentabilidade, partido de Marina, ela se coligou ao também pré-candidato Eduardo Campos, até então o quarto colocado nas pesquisas de intenção de voto. O terremoto causado na política nacional também atingiu o cenário eleitoral aqui do Distrito Federal. Marina Silva já disse com todas as letras que aqui no DF apoia a candidatura do deputado federal José Antônio Reguffe, ou simplesmente Reguffe, do PDT. O que gerou um embrólio, já que o PSB de Eduardo Campos tinha também um pré-candidato, o senador Rodrigo Hollenberg. Sobre essas mudanças à eleição, nós vamos conversar hoje, aqui no Bande Entrevista, justamente com o deputado Reguffe. Boa noite, deputado. Boa noite, Flávio. Um prazer estar aqui no teu programa. O prazer é nosso, deputado. O que aconteceu? De repente, as coisas tomaram um rumo completamente diferente e essa ida da ex-candidata Marina para o PSB de Eduardo Campos pegou praticamente todos os políticos brasileiros de surpresa. Flávio, primeiro, eu como cidadão, eu quero ver uma forma diferente de se fazer política nesse país. E, por isso, eu apoiei a Marina e o projeto da rede. Infelizmente, o projeto da rede foi derrotado no Tribunal Superior Eleitoral. Tinha uma exigência legal de 492 mil assinaturas e a rede sustentabilidade recolheu bem mais do que 492 mil assinaturas. Só que os cartórios eleitorais regionais, alguns com influências políticas claras, inviabilizaram e não aceitaram algumas dessas assinaturas. O julgamento foi para o Tribunal Superior Eleitoral e nós fomos derrotados no Tribunal Superior Eleitoral. E aí, a ex-senadora Marina Silva tinha que tomar alguma decisão e foi essa decisão que ela tomou. Agora, por que exatamente ir para um partido que já tinha um candidato definido pelo próprio PSB, que é o atual governador de Pernambuco, Eduardo Campos, e não ir para uma outra sigla qualquer que daria a ela imediatamente a possibilidade de ser candidata? Essa é uma decisão que coube a ela e que tem que ser respeitada. O projeto era a constituição da rede sustentabilidade. Tentar oferecer à população brasileira uma nova alternativa, uma alternativa diferente, com uma prática diferente dessa prática que está aí. Ela aí tinha poucas alternativas para escolher e escolheu a que melhor achou que tinha a ver com ela. E tem que ser respeitado por todos nós. Eu, como te disse, eu quero ver uma forma diferente de se fazer política. Por isso, apoiei a Marina. Quanto ao Eduardo Campos, ele precisa me convencer ainda que ele pode representar essa nova forma de se fazer política, que ele pode representar uma administração pública moderna, baseada em princípios claros. Eu gostaria, como cidadão, de ver uma alternativa diferente dessa polarização PT e PSDB. Inclusive, na última eleição, já apoiei a Marina na última eleição e votei nela. Então, eu gostaria que tivesse uma alternativa diferente dessa polarização. Agora, ele, Eduardo Campos, precisa ainda me convencer que ele pode personificar e representar essa nova forma de se fazer política. Sem essa barganha, sem esse toma-lá-da-cá, sem a constituição de maiorias parlamentares, baseada na troca de cargos e benesses por votos no legislativo, que ele possa representar esse sonho de uma política republicana e limpa. Deputado, será que existe realmente a possibilidade de não existir esse toma-lá-da-cá? Eu acho que aí nós temos que chegar ao seguinte questionamento. Nós temos duas opções. uma de chegar e dizer que não existe. Se não existe, é melhor sair da política, porque eu estou na política para lutar pelo que eu acredito. E outro, de respeitar o que está na Constituição Federal, que diz que os poderes são independentes, e um poder respeitar o outro e cumprir a sua função enquanto poder executivo. Você vai executar políticas públicas, formular e executar políticas públicas e remeter os projetos ao poder legislativo. Se o poder legislativo não quiser aprovar, ele que assuma sua responsabilidade perante a sociedade que o elegeu. Agora, não pode estar introjetado na cabeça das pessoas que só tem jeito de governar se for desse jeito, trocando votos no legislativo por cargos, por benesses. Eu penso que a primeira coisa que deve ser feita por quem tem vontade de ser candidato é um programa de governo, claro, com propostas objetivas e viáveis. E se montar alianças em torno desse programa de governo. E esse programa ser avalizado pela população nas urnas e implementado no governo. Eu, por exemplo, no meu mandato como deputado, eu cumpro exatamente o que estava no meu panfleto de campanha. As pessoas podem me criticar por qualquer coisa, menos dizer que eu não fiz no meu mandato exatamente o que eu me comprometi no meu panfleto de campanha. Só são representantes daquilo que eu escrevi no panfleto de campanha. Do mesmo jeito, um candidato a governadora, presidente, ele tem que cumprir o que ele se compromete. Tomar cuidado na hora de se comprometer, mas o que se comprometer, honrar ponto por ponto. Eu, Flávio, respondendo de novo a tua pergunta, eu sonho com uma forma diferente de fazer política. Eu acho que tanto o governo do Lula quanto o governo do Fernando Henrique, os dois governos tiveram avanços. Um estabilizou a economia e trouxe junto um conceito de responsabilidade fiscal. Isso precisa ser elogiado e reconhecido. O outro fez uma série de programas sociais e tirou gente abessa da miséria absoluta. Mas os dois tiveram práticas políticas com as quais eu não concordo, baseadas nesse toma-lá-da-cá. E desmoralizaram a política. E a política é algo importante. A política é algo que precisa ser resgatado para o cidadão. A política tem um valor muito grande. Às vezes eu vejo as pessoas nas ruas, vou votar nulo. Ora, votar nulo vai favorecer o voto comprado. Porque quem vai votar nulo é o eleitor consciente. Se o eleitor consciente passa a votar nulo, aumenta o peso do voto comprado. Então, o que a gente precisa é o oposto disso. É resgatar o valor da política, reconhecer que todos somos seres humanos, mas ter propostas e objetivos claros que uma vez a pessoa eleita, ela cumpra isso. Porque ela é só um representante de quem votou nela. Com certeza. Mas, deputado, não é necessário ter o maior número de deputados no Congresso Nacional que pensem dessa forma? Hoje a gente vê pouquíssimos. Uma minoria limitada que pensa dessa forma. Concordo contigo. Agora, cabe à população eleger melhor os seus representantes no Congresso Nacional. O que eu posso fazer é a minha parte como representante da população. Eu, em 2011, na Comissão Especial da Reforma Política, eu protocolei sete propostas de reforma política na Câmara dos Deputados, que eu acho que mudariam a forma de se fazer política e a forma de se eleger os políticos nesse país. Inclusive, instituindo a limitação de reeleições de deputados, para que o deputado só pudesse se reeleger uma única vez, para que o sistema fosse constantemente oxigenado, renovado, criar um sistema de revogabilidade de mandatos, criar o voto facultativo, entendeu? Porque, hoje, muitas pessoas votam sem fazer a reflexão devida que esse gesto precisa e merece. E acabar, inclusive, com a reeleição para o Executivo. Acabava com a reeleição para o Executivo, uma das minhas propostas. Deputado, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já. Faremos um rápido intervalo. Fique aí que eu volto já com o deputado Reguffe. Voltamos com o Bande Entrevista. Hoje, estamos conversando com o deputado federal José Antônio Reguffe. Deputado, ser ungido pela noiva mais cobiçada da política nacional não é pouca coisa. A Marina Silva, todo mundo queria ter a Marina Silva ou ser apoiado pela Marina Silva. e ela o ter apoiado para o governo do Distrito Federal. É alguma vantagem maior à frente dos outros candidatos para a corrida por Buriti? Eu fiquei sem dúvida nenhuma feliz ao ler nos jornais que ela gostaria de me ver governador do Distrito Federal. Agora, para mim, não foi nenhuma surpresa. Ela já tinha dito para mim que, se eu fosse candidato a qualquer cargo, ela me apoiaria. e que gostaria de me ver candidato majoritário aqui no Distrito Federal. Então, para mim, não foi nenhuma surpresa. Eu fico feliz porque eu acho que a Marina é uma amiga e uma pessoa que representa hoje na política o que eu sonho em ver na política, que é uma política feita de uma forma diferente. Esse toma-lá-da-cá que a gente falou no primeiro bloco, eu, se eu chegar à conclusão que não tem jeito de fazer política que não seja um toma-lá-da-cá, é melhor sair da política. Então, eu, na política, vou fazer minha parte e tentar fazer política baseada em ideias claras, na convergência de ideias. Eu acho que a política deve ser feita pelo ído ideal, pelo ído das ideias e não pelo ído dos interesses. É, e se não tiver alguém que faça isso, aí acabou, né? Aí você não pode acreditar em mais nada. É, e por mais ingênuo que seja, que as pessoas acham que seja essa visão, ou a gente acredita, e com ações, porque eu sempre aprendi uma coisa com o meu falecido pai. O ser humano, ele não mostra que ele é no seu verbo, no jeito como ele fala. O ser humano mostra que ele é nas suas atitudes, na forma como ele age. Então, assim, eu sou na política... Falar é fácil, né? Agir é que é difícil. Eu sou na política... As pessoas sempre me perguntam, pô, você tomou atitudes corajosas, arrumou inimigos... Eu sou na política o deputado, Flávio, que eu queria ver enquanto eu estava do lado de fora. E eu sempre me questiono isso, se eu estou sendo realmente essa pessoa. E é isso que eu tento fazer no meu dia. E com atitudes. É... Fiz os cortes no gabinete, a redução da verba de gabinete, etc. Os meus votos no parlamento... Aliás, muito criticado pelos seus pares, né? É... Os meus votos, até porque... Não gostam de perder nada, né? É... Até porque o custo do parlamento... As pessoas falam assim, ah, o Regufe reduz verba de gabinete, não sei o que, e gostam de minimizar isso. Entendeu? Olha, as pessoas que não dão o devido valor a isso, elas não dão por um motivo muito simples. Porque elas não sentem o dinheiro público como se fosse delas. Porque se elas sentissem o dinheiro público como se fosse delas, elas dariam mais valor a alguém que reduz a verba de gabinete, alguém que abre mão de salários extras. Se na sua casa você puder ter uma casa funcionando bem e a casa custar menos da metade do que ela custa hoje pra você, você ficaria feliz. É o que todo mundo quer, é o que todo cidadão quer. O meu gabinete custa isso. Então, é... As pessoas, às vezes, não dão o devido valor porque elas não sentem o dinheiro público como se fosse delas. Agora, o meu mandato é muito mais do que só a redução das verbas de gabinete. Só dizer isso. Nas emendas ao orçamento, enquanto muitos deputados colocam as emendas em festas... Isso mostra um perfil, né? As minhas estão lá, pra compra de remédios pros hospitais públicos, pra construção de escolas em tempo integral. E isso é um benefício direto pra quem realmente precisa dos serviços públicos. Pra melhorar os serviços públicos de qualidade que a população precisa. Com certeza. Até porque o deputado que é empresário, ele na empresa dele faz completamente diferente do que ele faz como deputado. É. Exatamente. E se esquece que isso é fundamental. Você tem que ter um perfil, mostrar o seu perfil, como é que vai ser. E, realmente, quem tá minimizando isso é porque ou tá muito irritado porque isso vai atrapalhar, pode vir a atrapalhar o status quo dele dentro do parlamento, ou, às vezes, tá com inveja porque não tem coragem suficiente pra fazer isso. É. Agora, a sociedade, é importante que ela acompanhe também. Eu, por exemplo, uma das propostas que eu protocolei, que cria o sistema de revogabilidade de mandatos, obrigava os candidatos a colocarem na internet as suas propostas e compromissos. E, uma vez eleito, se contrariasse uma daquelas propostas e compromissos, perderia o mandato. Isso faria com que as pessoas, num ponto futuro, passassem a votar menos simplesmente em pessoas e mais nas propostas e compromissos. Porque elas teriam a garantia legal de que o candidato eleito teria que cumprir aquilo. Então, por exemplo, alguém que defende a redução da carga tributária, se tem uma proposta que cria um novo imposto ou aumenta uma alíquota de imposto, esse deputado não poderia votar porque, se ele votar, ele vai perder o mandato. Ele tá contrariando o princípio da representação que ele recebeu do seu eleitor. Deputado, me diz uma coisa, a sua candidatura ao governo do Estado, ao governo do Distrito Federal, é irreversível? Bom, o que eu te digo é o seguinte, eu sou uma pessoa sincera. Eu tenho vontade de ser candidato ao governo do Distrito Federal. Toda pessoa que está na política tem vontade de poder mudar a vida real das pessoas. E eu acho que você, no governo, você tem mais chance disso. E eu tenho uma série de ideias que eu gostaria de ver implementadas. Acho que nós precisamos ter um governo, devolver o governo pro cidadão. Hoje o governo atende muito mais aos agentes políticos e a perpetuação de suas máquinas políticas do que em servir ao contribuinte e ao cidadão devolvendo serviços públicos de qualidade. A gente precisa melhorar a eficiência na gestão, a eficiência no gasto do dinheiro público. Os cargos comissionados, por exemplo, para dar um exemplo, enquanto a França possui 4.800 cargos comissionados, os Estados Unidos inteiros 8.000 cargos comissionados, o Distrito Federal é desse tamanhozinho, tem 15.553 cargos comissionados ocupados. Então, alguns cargos têm que ser comissionados? Tem que ser. Alguns cargos são de confiança, mas não 15.553. Isso virou moedas de troca na política. Isso é quase uma estatização de cabos eleitorais. Então, você precisa devolver o Estado pro cidadão, criar planos de carreira no serviço público, onde a pessoa tem a motivação de crescer dentro da carreira, criar meritocracia no serviço público, melhorar a qualidade da gestão. O que é governar? Governar é você escolher os melhores para as posições corretas, traçar a meta, saber delegar e cobrar resultados. Isso é governar. Ninguém sabe tudo sobre tudo. Sem dúvida, mas será que é possível escolher os melhores quando você tem que atender a uma base aliada extensíssima, como, por exemplo, a presidenta Dilma e o próprio governador Aguinello? Mas aí é ela colocar o programa. O programa eleito e avalizado pela população, as propostas objetivas são essas. Então, é isso aqui que nós vamos fazer. E não pode entrar na barganha. Se a população quiser votar contra o programa, se os deputados quiserem votar contra o programa que a população colocou, eles vão ter que responder perante a população. Agora, não dá para você transformar a política num balcão de negócios. Todo governo que entrar tem que ir atrás de deputado, comprar deputado. Eu, por exemplo, sabe como é que eu voto os projetos na Câmara? Eu pego os projetos e analiso ponto por ponto, analiso o mérito de cada projeto. Se ele é bom para a sociedade, eu voto sim. Se não é bom, eu voto não. Eu cumpro a minha responsabilidade com quem votou em mim. Às vezes eu vejo lá os deputados, se ele é da base do governo, ele vota tudo sim. É sim, 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 sim. Se é da oposição, é não, 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 não. Eu não. Eu analiso o mérito de cada projeto. Então, por exemplo, a medida provisória que a presidente mandou para a Câmara, que reduziu a tarifa de energia elétrica, contrariando algumas empresas de energia elétrica, mas reduziu a tarifa de energia elétrica... Isso foi um brólho para ela fora do Brasil, né? Mas reduziu a tarifa de energia elétrica, teve meu voto favorável. Teve meu voto favorável por quê? Porque beneficiou o cidadão. Agora, quando ela mandou a MP 527, que flexibilizou a lei de licitações para a Copa, eu votei contra. Ora, por quê vai flexibilizar a lei de licitação? A lei de licitação tem que ser mais rígida e não flexibilizada. E por que só para a Copa? Para a Copa pode roubar? Se é bom, então, devia ser para tudo. Mas, enfim, eu votei contrariando a orientação do meu partido, mas votei contra. Então, eu sigo minha consciência. Eu tento representar bem quem votou em mim, ao dar um voto em cada projeto ali na Câmara. Mas, voltando ao teu questionamento, a candidatura é irreversível? Eu não tenho como dizer que é irreversível. Eu sou sincero. Entendeu? Isso depende de muitas coisas. Eu posso dizer que eu tenho vontade. Agora, eu não serei candidato a qualquer preço. Eu não vou transigir nos meus princípios para ser governador ou para ser candidato a governador. Eu tenho dúvidas hoje, Flávio, se uma pessoa de bem consegue financiar uma campanha majoritária competitiva de uma forma limpa. E se eu chegar à conclusão que não se dá para financiar uma campanha majoritária competitiva de uma forma limpa, eu não vou ser candidato. Porque a pior coisa na vida, antes até de a gente respeitar as outras pessoas, a gente tem que respeitar a gente mesmo. Então, assim, eu tenho vontade, estou trabalhando para ser. Agora, eu não vou transigir nos meus princípios para isso. Então, vai contar especificamente com a população, com o voto da população. É, e... Que é o que é importante, porque isso é que vai fazer o candidato ser eleito ou não. É, e uma série de coisas. Você está em uma campanha para deputado, você faz a campanha para deputado, você é meio coordenador de campanha, você é a pessoa que cuida de tudo. Para o governador, você tem que... Exatamente. Aí você está em uma campanha... Você tem uma empresa, né? Está em uma campanha para o governo. Aí alguém vai lá, faz uma bobagem, o nome que está no jornal é o seu. E a coisa mais importante para uma pessoa de bem hoje é a sua honra. Então, se eu achar que eu consigo ter uma campanha competitiva e de uma forma limpa, absolutamente limpa, que é a forma que eu sonho, eu irei. Se eu achar que não dá, eu vou ser sincero com as pessoas e vou dizer, não dá e eu não vou ser candidato. Porque eu não vou contra o que a minha consciência diz e eu quero sempre ter orgulho de mim. Pelo menos saber que eu estou fazendo a minha parte e dando minha contribuição. Então, eu tenho vontade, mas não serei candidato a qualquer preço. Eu não vou transigir nos meus princípios para isso. Deputado, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e já voltamos. Saímos para mais um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o deputado José Antônio Regusto. Fique aí que é rapidinho. Nós voltamos para o último bloco do Banjo de Entrevista de hoje com o pré-candidato ao Palácio do Buriti, o deputado Reguffe. Deputado, nós vamos ter um número muito grande de candidatos ao Palácio do Buriti nessa próxima eleição. Então, assim, ao que parece, né? Mas pré-candidatos nós temos o próprio governador Aguinello, que quer ser reeleito, a deputada Eliana Pedrosa é pré-candidata, o senador Rodrigo Hollenberg, o ex-governador José Roberto Arruda, o ex-governador Joaquim Roriz e o Toninho do PSOL, que já disse também que é candidato. Então, nós teremos aí pelo menos seis ou sete candidatos diferentes da última eleição. Na última eleição, na verdade, o único candidato que realmente tinha condições era o candidato Aguinello, que foi eleito governador. Mas não houve uma disputa realmente grande e uma disputa de ideias, uma disputa de candidatos, porque nós tivemos uma eleição completamente anômala, essa última eleição. Agora, nós vamos ter uma eleição muito mais disputada. Isso é bom para a democracia. Mas nós temos aí a reeleição do governador Aguinello Queiroz, que tem a chave do COF e está aí na mídia há quatro anos exaustivamente. O que vai acontecer? O governador continua muito mal nas pesquisas, ele continua muito mal situado, apesar do governo tentando fazer uma série de coisas. Você pode ver que existem muitas obras sendo feitas realmente na cidade, mas o governador continua com um perfil para a população, ele ainda é um governador que não fez nada, que não saiu do estágio inicial. O que vai acontecer nessa campanha? Eu não sei. Primeiro, eu acho que essa quantidade de nomes, eu considero legítimo a pretensão de cada um e democrático. É, para a democracia, quanto maior número, melhor, com certeza. E acho que seria muito importante para a população que todos colocassem propostas claras, objetivas e viáveis para que essas propostas fossem debatidas. Eu acho que o debate tem que ser um debate baseado em propostas, em programas claros e viáveis, e que a pessoa eleita cumpra essas propostas. Isso é o que eu penso. Com relação ao governo, o governo é muito mal avaliado pela população. Muito mal avaliado. Não só eu que vejo deficiências no governo, a própria população reconhece essas deficiências. Cabe ao governo mostrar que, nesse um ano e poucos meses que faltam, que pode merecer esses votos da população. Agora, o governo hoje não é um bom governo. E eles dizem que o problema é a comunicação, que não está indo bem. Olha, só que a população nas ruas sente problemas claros nas três áreas princípios da atuação do Estado. Que, na minha opinião, deveria ser onde o Estado deveria concentrar os seus recursos públicos, que são educação, saúde e segurança. E as três áreas recebem críticas por parte da população. Agora, deputado, muitas alianças ainda virão aí, que estão um pouco cedo ainda para se falar em candidaturas. E, no plano federal, há uma aliança entre o PT e o seu partido, o PDT. Existe alguma viabilidade de se conseguir, aqui também no Distrito Federal, essa aliança entre o PT e o PDT? Não. Flávio, a minha posição é clara. Eu sempre fui contra que o PDT tivesse cargos no governo. Eu nunca tive cargos em governo nenhum, nem local, nem federal. Até para manter a minha independência e poder votar com a minha consciência. Quando você não tem cargos no governo, o teu elogio tem mais autoridade e a tua crítica tem mais legitimidade. Você dá uma melhor contribuição para a população. Na minha opinião, o PDT não deveria ter cargos no governo. Não deveria ter ministério. Deveria adotar uma postura de independência, elogiando o que tivesse certo e criticando o que tivesse errado. Daria uma melhor contribuição para o país, entendeu? Tendo essa posição. O PDT se apiquena quando ele resolve simplesmente ficar como apêndice de um outro partido. Na minha opinião, não é o caminho correto para o partido. Já falei, já reiterei isso diversas vezes e defendo. Estou na mesma posição que eu sempre defendi. Que o PDT tenha candidatura própria, tanto a nível local como a nível nacional. Quer dizer, então, que a possibilidade de uma aliança com o PT e o PMDB e o PDT juntos, com cabeça de chapa, governador, vice-governador e senado, a possibilidade não é muito grande. Eu defendo que o PDT tenha uma candidatura própria aqui e que ofereça à população do Distrito Federal uma alternativa de um novo programa de governo e faça alianças em torno desse programa. Um programa com propostas objetivas e viáveis e que todo mundo saiba quais são essas propostas. Que foi como eu agi como deputado. Escrevi no meu panfleto de campanha minhas propostas e no meu mandato eu cumpro item por item. Isso, na minha opinião, deveria ser o que o PDT deveria oferecer. As pessoas falam assim, mas o Regufe não consegue conversar, vai ser inviável. Ora, se você coloca propostas claras e objetivas, a população avaliza essas propostas claras e objetivas, você tem o aval da população. Não é possível que a gente acredite que tudo tem que ser uma barganha política. E uma aliança com o senador. Agora, mais do que partidos, a aliança que tem que ser feita é com as pessoas de bem dessa cidade. Eu quero fazer uma aliança com as pessoas de bem dessa cidade. Independente de filiação partidária. Muitos que não estão filiados a partido nenhum. E que daria uma grande contribuição para o Estado. Podendo servir durante um tempo a população dessa cidade. De forma honesta e dentro da sua área de atuação. Porque ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo sobre todos os assuntos. Então você tem que buscar os melhores, independente de filiação partidária, e pessoas que entendam daquele tema. Você traçar a meta, traçar a diretriz, saber delegar e cobrar resultados. Isso é governar. Deputado, nós estamos com o nosso tempo terminando, mas eu queria, Lipeão, e uma aliança com o senador Rodrigo Golenberg? O senador na cabeça de chapa e o deputado Regulfe vice-governador. Existe essa possibilidade? Eu tenho uma boa relação com o Rodrigo. Agora eu defendo... Ou até para o Senado. Agora eu defendo a candidatura própria do PDT. E defendo que o meu partido, não sei se serei vitorioso nessa tese, meu partido, eu não tenho como dar essa garantia, mas eu sou firme na minha posição. Eu defendo que o meu partido tenha candidatura própria, tanto a nível local como a nível nacional, e que faça não só uma candidatura fulanizada, faça um programa de governo, com propostas e ideias claras e objetivas, e que sejam viáveis de serem realizadas, e ofereça esse programa à população. Eu, por exemplo, não posso achar normal o governo gastar mais com as atividades meio do Estado do que com as atividades fim do Estado, que são educação, saúde e segurança. O governo precisa concentrar os seus recursos, fazer uma revolução no orçamento e concentrar os seus recursos nessas três áreas, que são as áreas princípios da atuação do Estado. Muito bom. Deputado, nós estamos com o nosso tempo terminando, acho que vamos ter que combinar uma nova entrevista aqui, que eu queria saber as suas propostas, principalmente para essas três áreas mais importantes, segurança, saúde e educação. Eu terei o maior prazer em colocar aqui. Agradeço muito a sua presença aqui no Banco de Entrevista, desejo de sucesso e acho que o PDT, se tiver uma candidatura própria, pelo menos, com certeza, já tem um candidato no Distrito Federal. Isso depende do partido. Agora, a minha parte, eu sempre vou fazer. Eu coloquei as minhas posições, minhas posições são claras, o partido sabe que eu não vou transigir, tanto do ponto de vista da organização da campanha, quanto do ponto de vista da gestão. Não se pode aceitar lista com indicações do partido. As pessoas têm que ter uma qualificação. Ou é uma nova forma de se fazer política, ou não serei eu. Então, eu já disse para o partido o que eu penso e é o que eu acredito. Eu estou na política por acreditar. Então, cabe ao partido decidir. Sucesso. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença aqui. Obrigado. E o Banco de Entrevista de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. E a gente volta no próximo fim de semana com mais um assunto sem interesse. Boa noite e até lá.